Galerinha, loja Pé da Serra hoje Tamo aqui com o lateral direito Do time de Corradinho Sol E a gente tá aqui em La Guadalajara Sei não É só um palavrão É isso aí Não sabe nem falar o nome Exclui esse pai outro Tamo aí, La Guadalajara Guadalajara, pronto Acertamos, três dias tentando O time de Zinho do Corradinho Sol A gente tá aqui Hoje aqui fora Viemos jogar hoje Ó o motorista Vamos mostrar o motorista aí da rua A situação do homem ali O motorista do time Olha aí Torcida hoje só veio um Da organizada do time É de Corradinho Olha Valeu E aí Rafael Dá o gostei Olha ele Doi Rafael Vem jogar bola Mas tá de tanta ressaca Não consegue jogar bola Quem joga bola tá aqui E aí Vamos Valde Mery Diretoria junta aqui hoje Firme e forte Joga hoje aqui Pé da Serra Vem Manula E aí Dá o gostei aí Pé da Serra O atacante do time Camisa onde hoje E aí Saninho Chega aí Aí Loja Loja Pé da Serra Olha lá o pião aí De novo Goleiro Firme e forte Deixa eu dar moralzinho aqui Aqui ó Márcio Lio Gás Gás, filé Ligou, chegou Pediu O melhor da região Márcio Gás Então Vamos hoje aqui Junto e misturado Hoje aqui na Laguada da Rara Laguada da Rara É o nome assim Laguada da Rara Olha Deixa eu falar aqui Olha pessoal Olha a situação Isso é a situação Do cara jogar Acordou-se de Não consegue nem ficar em pé Eu quero ver como é que vai jogar Eu quero um enxeto de macaí Vamos Luiz É o quê? É Enxeto Então aí pessoal Valeu Estamos aí O apoio total Aqui é o time de Cova de Onça Quer patrocinar o campo De Cova de Onça O time de Cova de Onça Aparece aí Valeu